É meus queridos, a eleição tá aí, já tem candidato? Tamo junto! A eleição já está chegando e a sujeira com o Santinho Já veio tomar meu tempo Cheguei no meu limite, candidato sem postura Todo ano é que eu tô vendo Já tá tudo combinado, vai rolar a cesta básica Meu voto é seu O que que ele te deu? Prazer, sou candidato, um homem de futuro Te encho de promessa, pego o voto E sumo Eu sumo Decide aí Em quem nós vamos eleger pra essa cidade ir Mas pense bem pra depois não se arrepender Saúde, segurança, educação Fora os buracos, pela rua da cidade Decide aí Em quem nós vamos eleger pra essa cidade ir Mas pense bem pra depois não se arrepender Um jogo de camisa em cinquentão Não melhora a vida da nossa comunidade Daniel Marinho no violão Meu voto é seu Pera aí O que que ele te deu? Prazer, sou candidato, um homem de futuro Te encher, sou candidato, um homem de futuro Te encho de promessa, pego o voto Mas pense bem pra depois não se arrepender Um jogo de camisa em cinquentão Não melhora a vida da nossa comunidade Compartilha esse vídeo no Facebook E marque os seus amigos Um abraço